Muitas perguntas sem respostas na primeira audição sobre o caso espanhol de espionagem com recurso a programas informáticos ilegais, nomeadamente o Pegasus. A Comissão Especial do Parlamento Europeu, que investiga estes casos, ouviu terça-feira em Bruxelas vários testemunhos, com destaque para a diretora do Centro de Informações Secretas de Espanha. Esperanza Castileiro é o novo rosto escolhido pelo governo de Madrid após o escândalo de escutas irregulares a políticos e ativistas, incluindo eurodeputados. A diretora, que participou através de uma videochamada, escudou-se no segredo de Estado para não responder diretamente a nenhuma das 28 perguntas. Entre os espiados estão, por exemplo, colegas do Parlamento Europeu que gozam de imunidade no contexto do seu mandato. Espiar eurodeputados é ilegal. Não obtivemos realmente respostas sobre estes casos na audiência. Por isso, por um lado, pedimos que o sistema judicial faça o seu trabalho com total independência. Por outro lado, pedimos também aos governos que partilhem mais informações com a Comissão de Inquérito, porque todos estão a utilizar este argumento da segurança nacional. No caso espanhol, o próprio chefe de governo, Pedro Sánchez, e dois dos seus ministros terão sido espiados, alegadamente pelo governo de Marrocos. O programa Pegasus também escutou políticos da oposição, nomeadamente dezenas de independentistas catalãs. O silêncio dos serviços secretos justifica-se, diz um eurodeputado espanhol. Não é que ela não queira falar, mas não o pode fazer. Há uma lei e, num Estado de Direito, as regras têm de ser respeitadas. O CNI investigou pessoas por suspeita de crimes e sob ordem judicial. Estou a referir-me às 18 das hipotéticas de 65 pessoas envolvidas. A participação da diretora mostra o seu respeito pela Comissão, mas pode dizer muito pouco. A Comissão Parlamentar Especial analisa casos semelhantes em vários Estados-membros, incluindo Alemanha, Grécia, Polónia e Hungria. O Parlamento Europeu está preocupado com o impacto destes programas informáticos e legais nos direitos fundamentais dos cidadãos e no processo democrático na União.